Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Mantari que tá falando pra vocês e eu só tô aqui pra lembrar a vocês que tá rolando uma rifa aí no canal Uma rifa muito bala de vários jogos aí, não esquece de conferir aí na descrição, tem tudo explicadinho pra vocês Entra lá, escolhe seu número e boa sorte pra todo mundo, falou! Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza pessoal? Aqui é o Mantari falando e tamo aqui de novo no servidor do Epoch aqui pra mais um evento muito bacana Agora vai ser um evento PVP de helicóptero, que coisa que cês nunca viram Tô aqui do meu helicóptero com o Stronda que tá aqui do meu lado, com o meu Gunner E aí eu... É aí, dá até tiro, não dá tiro rapaz Lá no helicópterzinho do fundo lá, que o Cé tá me enxergando de lá Tá o Cé e o Vicky, dá uma lua aí E aí Aqui de fundo também O Vicky vai pilotar, hein É rapaz, hoje vai ser o teste de fogo do Vicky, aqui passou o The Flash E aqui também que tá com a gente, o Yuri, que é o ADM do servidor aí E aí pessoal E vamos pra mais um evento aí galera, esse evento aqui agora vai ser um PVP de helicóptero Vai ficar um com a... Uma Gunner, né? Porque a Zafira é uma Gunner, né? Com uma Gunner lá de fora do helicóptero Aqui vai ser eu e o Stronda, eu vou pilotar o Sonatira E com o Cé lá vai ser o Cé de Gunner E o Vicky pilotando Então se o helicóptero explodir, você já sabe de quem é a culpa Não, é a culpa de mim, velho Não é a nossa E agora o Yuri vai explicar aí pro pessoal todo aí o evento aí Vai firme aí Desligue seu veículo Desligue o helicóptero aí Já que eu tô bem longe, não consigo ver Os caras lá do fundo Lá tem pra ver os Rue lá Os caras tão se preparando aqui Nossos... Os caras não se aguentam Pessoal, o helicóptero desligado Ó, eu vou explicar o seguinte É PVP de helicóptero livre Eu vou iniciar a largada Vou falar o momento que vocês podem ligar os helicópteros Vou falar o momento que vocês podem decolar E por favor, só atirem quando eu iniciar o PVP Mesmo depois os helicópteros no ar Todos sobem Podem ficar a altura que vocês quiserem Eu vou iniciar o PVP quando todos estiverem no ar Todos entenderam alguma dúvida? Dei uma dúvida, senhor Tiga Diga Não, ele entendeu que tem uma dúvida Mas tu disse que não tem uma dúvida Não, não tem Ah, tá E eu tava aqui esperando alguém falar É, beleza Podem ligar seus helicópteros Liga aí, Vinícius Só que qual é o botão que liga, né? Ah, beleza Eu fiz um tutorial Rapaz Eu vi que ele estudou esse dia Ele baixou tutoriais de helicóptero É Pra aprender a pilotar Bati em todos Nenhum foi até o fim Podem decolar Podem decolar Olá, Vinícius É o W, né? Não Botão que sobe É o shift, cara Ai, caramba É o shift É o Z que desce É, é o Z que desce Vídeo, Vídeo, Vídeo Vídeo, Vídeo, Vídeo Vai, vai, vai Sai daí, Vinícius Sabe ver? Eu sei esse Tirou outro ombro Tirou outro ombro Tirou outro ombro Não, não Tirou a gente não, seus h2 São Zeruela Ae, cara Pior que eu tô no teu lado esquerdo ainda No teu lado esquerdo Beleza Ae tem um objetivo pra chegar? Não Só um ataque Ah, já caiu lá Deixa eu só diminuir um pouco o volume do jogo Ae, cara Ae, cara Ae, cara Ae, cara Ae, cara Olha ele, olha! Você ta indo pra onde? Caralho! Os caras tão vazando daqui Tô pegando altitude Olha lá, os caras, tudo nessa esquerda Sim, sim, tem um que tá muito baixo Tô pegando Ainda tá muito longe ainda Peraí, então Peraí, peraí Que eu vou ensinar como é que pilota essa porra Vai lá Ó, matei um, matei um deles Ó Olha lá, olha lá O cara tá vindo ali Agora só tem o piloto Vou pegar ele, vou pegar ele Caralho, perdi de vista Tá caindo? Sei lá, acabou minha bala Sério? Acabou tudo Nossa, caiu, caiu, caiu Cadê ele? Cadê ele? Tá na direita Aí embaixo é o... Caralho, gente, tá muito alto Socorro que eu percebi Ele subiu da volta ali, ó Beleza, cuidado Ó, ele voltando lá, tem dois, hein É três ainda, cara Vai passar na nossa esquerda aqui, Sam Mete tiro, mete tiro Aqui, Sam Na nossa... Tá na frente, tá na frente Pvp de helicóptero é foda Ó lá, ó, isso cê Ó lá, o cara caiu Caiu, destruiu o cara Sem querer, velho Puta que pariu, velho Caralho, velho, não pegou o cara não, Matalho Vira Tá, tá, tem mais esse aqui da nossa esquerda Tem o Renan e o Cois ali Ó, esse aqui vai vir pra cá, ó Ai, caralho Puta, errei, errei Ai Ih, acertou a gente, hein Eu sei Quase acertou a gente Ó, tem alguém mirando na gente aí, velho Nossa, tiraram o helicóptero mais Nossa, velho, esses caras tão atirando... Quebrou o helicóptero, tá vermelho? Não Ah, tá só... Tá só vermelho só Ah, então é isso Ó o montário, pai Eu não consigo usar mais o... O que, o... O montário Só sobe Calma, calma, cara É o rotor que quebrou? Vira o bird, sobe É o SLG, eu acho É, SLG Meu inch que tá... Tá ruim Trouxe o cara Ele é na frente Aí, ó Não dá pra mim usar o... Aqui tá Claro que tá muito longe Vira assim na fúria Ó, atrás da gente, Matalho Atrás, atrás Deixa eu ver como é que tá os caras aqui Tem um atrás da gente Um atrás? Atrás mesmo? É, atrás, atrás Tá atirando Caramba Nossa, tem dois atrás dos moleques ali Olha, olha, olha Olha ali, cara Eu vou descer Eu vou fechar o loop lá em cima Eu viro, senhor Não vai mirar aqui É complicado, velho É difícil Voltava, voltava Tem ninguém atrás da gente Quantos helicópteros tem no ar, será? Tem... Além do nosso tem três, seu lugar É, isso... Ah, os três ali tão longe pra caramba Nossa senhora Tem que pegar o de esquerda, de esquerda, de esquerda Eu não vou descer Eu não vou descer Ali... Lá atrás, Ju Aqui, aqui, ó Os dois aqui em cima, olha só Tá Fiquei só se pegando aí Então Então Posso passar em cima da gente Tá ruim pra ver Aham, eu tô manobrando aqui Ah, tá pra lá? Aqui, aqui, sério Espera aí que eu vou recargar Beleza Então, deixa pra próxima Aí, recarguei Pera aí que agora o bagulho tá louco Paralho da atira à toa Espera aí que esse povo ficar aqui perto Pelo menos matou um É, um foi pelo menos Quase, hein Ó, cega Aqui, ó Olha o cara Arrasante ali, ó Esquerda Nossa, veio a vira Ela vira muito louca aqui Ah, eu só tenho certeza que tá barra Ó, aquele velho tá parando, Matário Aham Ah, eu acertei um sustinho naquele filha da puta lá, ó Quebrei o motor dele, quebrei o motor dele Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Não, não, não Não quebrou não Nossa, gente O que que deu aqui? Cuidado, cara, vai Explodinha, cuidado Por que que foi isso, velho? Ah, não, foi só na frente Tu travou, Vinicius? Eu fiquei olhando no cara lá No viagem Não, cara, melhor que eu vi o helicóptero meio que parando Meio que travando, tá ligado? Nossa, o helicóptero caiu, hein Fui eu Eu achei que... Eu achei que tu tinha travado Não Tá o velho aqui ou o helicóptero? Não, não Perdeu, você bateu no cara Eu esqueci do helicóptero Caralho, eu tô fazendo umas manovras loucas aqui Nem eu soube que eu pilotava assim Ah, atrás desses dois, tem três ainda Olha esses caras da... Opa É, eu sei, eu quero ver, cara Vamo ver É, sei Olha lá vai o Renan Batari, Strouda Isso tá no ar Temos um, dois, três, quatro helicópteros ainda Não consegue botar os gurias aqui dentro do helicóptero? Não, não dá, acho que... Atrás da gente, Batari, dá? Vá, alto, alto Ih, tá tendo perseguição aí Perseguição no ar, é uma coisa muito perigosa Não dá loop É muito... Muito baixo Vai dar loop, olha só Mas é um cara muito... Aí, boa É loop, cara Tu deu meio loop Aqui é manobra pra despistar Meu loop Agora vira um pouco pra essa esquerda aí Aí, 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 vai... Olha ali, velho, quase... Passou do ladinho do manobra Nossa senhora, passou entre a gente Calma, calma Cadê ele ali? Tô tentando estabilizar pra te acertar aí Vou até aumentar o volume aqui pra escutar mais o som desse helicóptero Ah, um helicóptero caiu, pelo jeito Dois helicópteros já foi Caiu um, é Olha os tiros, velho Pega esse e dá reto 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 Esse aqui, esse aqui tá mais perto Só que ele lá vai pegar atrás da gente Eu vendo você matando o cara Esqueci dele O nosso fogo ainda tá lá na floresta Olha ali, olha só o tiroteio, os traços Esse traçante pegando aqui Esse tracinho verde Tô a 3km aí, logo logo eu chego Ó Croma bike aqui Na frente, bem na frente só Olha ali Olha ali ó, vocês tão na posição certa hein Foda que ele deu uma voltinha em vocês aí ó Vou atrás cara Tem outro atrás de vocês aí, agora eu quero ver Agora vocês tão no meio Agora dá um loop Vai 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 Dá um loop Isso Olha ali, nossa Passou muito pertinho Rapaz, essa duva aqui tá foda cara Ó, tá durando hein, tá durando Tem duas Tem duas Tem duas Vocês em mais dois Nossa, travou aqui Nossa, travou todo mundo Ih, travou vocês aí Mas voltou já Eu tô com 77 barras, tô ferrado Isso amigo, do lado hein Ó, os cara tão na perseguição frenética lá Os dois lá O negócio é ficar parado no ar e deixar eles indo em direção Olha lá, quase se bateram, que loucura Derruba um helicóptero, depois você vai lá e joga o seu no outro Ficou uma luta até cinematográfica O último nome que aparece ali no chat ganha Ó, o maluco você vai dar um arrasante aqui Passou aqui por cima, mas é o Datena Agora Ó, não muito Pera aí que eu não tô tendo visão daí Puta merda, segurei demais ali Olha só, os cara tão frenéticos aí ó Aqui ó, pra dar uma emoção pra galera aí Ah, cuidado que tem ninguém lá atrás aí, fuzilando hein Vocês tão ligado que a galera quer ver? Quer ver morte né? Eles não querem ver arrasante Ah, mal falta que eu tô com pouca bala Ah, então pompa essas balas aí Vontade, vai ter que ficar parado aí Só atira quando tu tiver certeza então Aham Fica, aperta X aí Aí, vai ficar travado É que os helicópteros tão muito rápido né? É difícil de acertar Ó Valeu Ei ô Yuri Oi Puxa o viking aqui pra ele assistir também Pra ele ver a treta que tá rolando aqui no céu Oxe Ah Tem que ver que o cinematográfico tá aqui ó Ah, deixa eu ganhar Qual dos dois só? Nossa A gente tem que ganhar os dois risquinhos lá no fundo Que que é? Eles só querem... Eles tão parados ali né? Sim, os dois... Os dois estão meio... Dando a volta ali neles Um tá passando pro baixo Aí é assim Eu tô bem embaixo certinho Aham Tô vendo mas... Poupa as balas aí mesmo A gente já não tem quase Eu tô com 50 balas Poupa as balas e se acabar as balas vai no Kamikazu Nossa Tem bala aí embaixo? É proibido o Kamikazu servidor Mas um PVP aqui é liberado né Yuri Como é que diz que eu tô vendo isso? Tem munição aí no chão Munição? Cê tá vendo o que eu tô vendo, Cê? Hummm... Cadê os caras? Uma mulher! Uma mulher! Olha só vejo E ela tá com a roupa roxa E ela tá com a roupa roxa Vai beijar o pé dela Vai lá fica perto do... Sai do Vinicius lá Talvez chama mais atenção Por cima ou lá embaixo? Não, não, fica um pouco em cima deles Kamikazu liberado O último nome que aparecer no chat ganha Eu só quero ver os caras batendo no outro De lá até aqui Olha lá, olha lá Caramba Agora vira Porque os caras estão atrás da gente Os caras estão atrás Eu tô atirando Atirando Eu não tô conseguindo Nossa senhora Mas eles erraram acho Erraram tudo acho Pelos traçantes ali mostrando que errou Acho que agora acertou Eu tô lá até errado hein Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não, não vai Fica ali mesmo Fica ali mesmo Fica ali mesmo Fica ali mesmo Os caras vêm por trás Eles estão dando a volta Passou 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 Eu posso Pula Desceu Valeu 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 Porque o aluno derrurei uma Foi foda Foi massa pra caralho A luta ainda continua aqui Vamo lá Eu vou dar respawn e ele puxa a gente ali Os dois aqui eu tô na freneticidade total Quero ver quem vai acontecer isso aí É incrível Que os caras tem bala ainda Eles devem até pegar uns 15 pente Olha lá de frente um pro outro Puxa o tenente aí, por favor Que comédia Foi foda, foi foda Ele deu um alto slug Ele correu Olha o nosso L Eu achei que o nosso L não ia explodir Ele tava descendo até consideravelmente devagar Ah, mas é Ué Como já tava danificado É só eu que tô vendo o golpão fechado ou tá fechado mesmo? Tá fechado Ah, que show, cara Cuidado aí perto, mano, tá dando dano ainda Não, eu não tô lá Tem que tá aqui Eu tô aqui perto do Yuri Que isso, véi Menina dando tiro ali Para, menina brava Eu vou pular no pé dela Caralho Caralho Ah, meu, foi muito foda Briga de helicóptero é foda Ah, mina me curou, véi Obrigado Alô, os dois lá Ah, tá Ô Yuri, eles spawnam um binóculo aí pra nós Pra nós olhar essa briga Eu nem enxergo eles, mas É só aproximar com o zoom que dá pra ver um pouco Ué, aí tem binóculo aí pra galera Agora o Pogu ficou louco Pô, não consigo pegar Aí Tá todo mundo com os binóculos assim na mão Deixa eles Nossa Ficarem mais ou menos na mesma posição Nossa, não dá pra ver o binóculo, porra? Dá assim O binóculo aproxima demais Olha lá, lá vai os dois Matar o Gunner Eu tô seguindo um Tem que seguir um, é Tô seguindo um E é rápido, hein, cara É difícil de seguir É Nossa, caiu, caiu 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 Aonde? Nossa, velho Eu tava seguindo o que tava caindo Eu também Ele foi pro seu crédito Eu jurando que ele ia pro outro lado Então os caras ganharam, hein Derruba eles, derruba eles Pera aí Dá tiro Jogar um binóculo neles Eles vão querer vir aqui de coisa De match bar na fila Olha lá pra eles Vai descer demagarzinho Valeu Por hoje não, pessoal Por hoje não Pessoal é só Por hoje é tudo, pessoal Dark Knight, pode pousar Parabéns Você foi vencedor O Dark, cara O Dark ganhou hoje O Dark Knight O Dark ganhou agora do PVP Agora chegou de segundo Na corrida Na corrida Está finíssimo Pode pousar aqui em frente aos golpões Teve um dia bom hoje É, rapaz aí Tem que pousar com a Estila Tem que pousar com a Estila Vai matar todo mundo Nossa Caralho Você está pegando tudo Será que pegou? Acho que sim Ainda não parou no time Caralho Olha isso Agora pegou Agora já é Agora já é Ai meu Deus Caralho 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 Ó iscou o dedo Oi amiga Oi amiga Olha ela pelo binóculos Caralho Caralho! Tá gatinha isso aqui, hein? Tá gatinha! Ela piscou pra mim, véi! Tá com a roupa bem coladinha Tá com a roupa coladinha Pô, eu e o Storm então chegamos em terceiros Dark Smoke, meus parabéns vocês foram os vencedores Não existe terceiro lugar, né? Obrigado por terem participado Pessoal, aguarda por favor que eu vou puxar cada um pra sua base Legal? Legal Os caras filmando Lantari Oi Vem aqui pegar o seu prêmio do evento Meu prêmio do evento? Opa! Premiação Vamo ver a premiação Vem cá a premiação Vamo ver Vai ser uma piroca da lição Vai abrir o zíper da paixão Ah, ele vai ganhar o prêmio porque ganhou uma corrida? Sim, pela corrida, pelo evento da corrida Que que vocês tão precisando aí? Cara, o que que a gente tá precisando aqui? Segurança Tu quer o líder do grupo, cara? Eu sou o líder do grupo? Porra, não sabia, cara Tu é o Rick? Eu sou o Rick Fiquei sabendo que vocês tão passando fome, hein? Então tem comida e bebida aí no chão Uma lockbox Corre só E tal pra construção de base Tem até maconha aí no meio, hein? Caraca! Tem maconha não, é a lockbox, animal Tem maconha Eu peguei a lockbox aqui, vou colocar já Tá, tô Tô pegando tudo aqui na volta Beleza Valeu, pessoal Obrigado por terem participado Bom jogo aí pra vocês Falou Falou Comendé Comendé Não Não São Podê Comendé Você E aí